É galera, vai ficar tudo junto no lançamento global, informações mostrando que teremos servers conjuntos no lançamento global do One of Kings, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo e muito mais sobre isso, então vem comigo porque eu sou o Berto do Canal Utilizando e bora lá pra mais um vídeo! Ó, mas antes de a gente iniciar esse vídeo, eu quero te lembrar que se você vai comprar tickets no One of Kings, compre seus tickets mais baratos na Moedas, tá bom? Use o site do Moedas, crie sua conta e use o código de indicação do INUTILIZANDO, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, tamo junto! Mas agora meus queridos, todo mundo sabe que a Tencent é dona de quase tudo, né? É, é o Oak, é o LoL, é o Wild Rift e pelo que tu de tico, o Mobile Legends! Sim, guys, a Tencent virou o Thanos do bagulho e o negócio tá maluco em todo lugar, tá? E até algumas informações oficiais que tem server do Mobile Legends sendo fechado! Mas isso a gente vai falar com vocês aqui no canal, no vídeo do fim de semana. Então, pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo se você não deixou, se inscrever no canal caso não for inscrito e ative a notificação pra não perder nenhum conteúdo fresquinho aqui do Okata, beleza? Mas, enquanto alguns estão indo de base, outros vão ressurgir e crescer, tá? E o Oak ainda tem que lançar globalmente, né? Sim, porque ele ainda só tem na China e aqui no Brasil, guys! Mas, pelo incrível que pareça, a gente está na quarta Season e ele só tem no Brasil, que está na 34 e a gente aqui. E o do resto do mundo, o que eles estão fazendo? Jogando aqui com a gente, tá? E com isso, vamos ter o resto da expansão global do Oak para alguns países, como a Indonésia, países da Europa, África, Latam, América do Norte, entre outros, tá bom? E temos duas datas aí que estão sendo especuladas para o lançamento. A gente sabe que saber datas, informações da Tencent é muito difícil. Quem acompanhou aquela saga do lançamento aqui do Oak BR, soube que a gente foi saber da data, ela foi ser vazada dias antes. Claro que a gente conseguiu esse vazamento, mas, pelo que tudo, tudo, tudo indica, vai ser lançado em fevereiro, mais exatamente no dia 21 de fevereiro. É a data que eu mais acredito. Mas também tem outra data sendo mostrada na App Store, no pré-registro, que é em junho. Então, temos que aguardar para ter essa informação. Mas, inútil, para quem que você está falando sobre o lançamento global? O Oak já não está aqui? Pelo amor de Deus, isso não vai afetar a gente não, né? Eu vou perder minha conta? Tudo que eu comprei, eu perdi? Minhas skins? Meus tickets? Calma, 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 pô. Isso não vai afetar quase nada para a gente. Tipo, quase nada. Com certeza, não vai mais existir fila do lenda, né? Porque a grande maioria da galera que está no lenda são os top do Brasil e os chinas, os ásias, os malucos que jogam no nosso Sérvia, né? Os famosos chinas vão sumir, infelizmente ou felizmente para alguns. Mas também vai vir uma nova mecânica. Uma nova não, né? Mas uma mecânica que já existe, poucos sabem, e que isso vai deixar alguns bolados e frustrados. Por quê? Vem comigo, eu vou te explicar. O nosso servidor é do Brasil, é logicamente. E vamos ter alguns servidores vizinhos do país do Natan, né? E da América do Norte. E pelo que já foi mostrado, já foi explicado pela Tencent no site da Level Infinite, que os servidores do Ork serão como pontos estratégicos. Então, pensa aqui no território brasileiro. A gente tem um servidor em São Paulo, logicamente, e um outro servidor, um outro ponto de servidor, lá mais para o norte do país. Imaginamos que é assim, ok? E as pessoas que startam o Ork, exemplo, eu sou aqui de BH. Eu vou buscar todas as pessoas que estão mais próximas aqui do ponto do servidor de São Paulo. Se eu não achar essa busca, eles vão ampliar essa busca e vão pedir para achar com pessoas lá do norte, tá? Mas isso é feito muito rapidamente. Dentro daquele minutinho que você espera, já é feito mais rapidamente. Aí, se você não conseguir achar a partida mesmo assim, ele pede para desfazer a pré-seleção de rota que você escolheu, para você cair em determinada posição, tá? Para tentar achar a fila mais rapidamente. Aí que está o pulo. Com essa mecânica de ser servidores de pontos, serão pontos estratégicos, então, lançando no Latam, a gente teria um ponto na Argentina, um outro no Chile, no México, nos Estados Unidos, como exemplo, beleza? Então, com essa nova mecânica, você vai ter a forma primária de cair com os servidores aqui do Brasil. Mas, caso você não ache a fila, ah, tem sentido. Vai tentar achar uma expansão de busca. Para quem jogava ao ver, vai lembrar de como que funciona isso, tá? E você, infelizmente, iria cair com pessoas do Latam, que seria um próximo ponto de busca para te achar com o jogo. Então, a gente teria essa mecânica de ter país versus país, numa clássica, numa ranqueada, ou até mesmo em modos de jogo, tá? E que isso já foi experienciado e testemunhado dentro do servidor, sem ter lançamento global, ok? Como outras pessoas usando VPN, estou até colocando a imagem aí para vocês, aí já teve casos de times de Brasil versus Argentina, com a mecânica de identificação das regiões. O full argentino, mostrando a bandeirinha da Argentina do lado, e o full BR mostrando a bandeirinha do BR do lado. E isso é uma mecânica que existe no UOLV, e que é para identificar pessoas e times de servidores diferentes. Porque temos cinco pessoas que conseguem fazer um time da Argentina, mas cinco pessoas não conseguem achar mais outras cinco pessoas com as classes, com as posições específicas que eles querem na prestação de rotas, mas tem outras cinco pessoas aqui do Brasil que encaixam em um time, que tem as pré-definições de rotas que competem e que batem, aí fazem. O time do Brasil contra o time da Argentina. E a gente sabe o que isso pode gerar dentro de um chat do game, e eu já experienciei muito isso no UOLV, uma experiência muito negativa em relação a isso. Mas lembrando, não é nada de uma fusão de servidor. O nosso servidor seria ainda do Brasil, mas teria essa possibilidade de uma expansão de buscas se caso a fila demorasse. Aí é um X tempo, né? Poderia ser dez minutos? Poderia ser cinco minutos? Poderia ser um minuto igual é para abrir a expansão de pré-seleção de rota? Não sabemos porque isso não é algo... Essa informação entre time versus time nem era para ser mostrada. Então não é algo que a gente sabe. Exatamente. Mas é algo que dentro tudo disso aí do servidor lançar globalmente, ter essa expansão global, isso é algo que vai afetar muito a nossa jogabilidade, porque vamos ter saídas de bons players, com as chegadas de players questionáveis do Latam em uma convivência a mais com a gente. e poucas pessoas ou quase ninguém está tendo essa noção de que a gente vai voltar a ter que conviver com pessoas do Latam. Não porque são más pessoas, mas tem aquela minoria que a gente sabe como é. E quem joga outros MOBA já experienciam isso há muito mais tempo, tá? Mas a gente vai ter que conviver com isso e temos que ver se essa mecânica vai ser mesmo usada, se ela vai ser continuada, se vai ser necessário usar isso. Se o OK quer ser aqui no Brasil, não tem necessidade de a gente ter essa expansão de busca. Então eu rezo muito para a gente nunca precisar de passar por isso e nem vocês aí, tá? Mas eu quero saber de você, qual a sua opinião sobre essa possibilidade, qual a sua opinião sobre o lançamento global, sobre esses pontos de servidor e muito mais, tá bom? Aproveitando que você está comentando, deixa o like se você não deixou, se inscreva no canal caso não for inscrito. Uma ótima semana a todos. Valeu, falando e eu fui. Tchau!